O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo, com o Padre Alberto Gambarini Olá, neste momento nós estamos unindo a nossa fé para formar a grande corrente de bênção do programa Encontro com Cristo Tenha a certeza do coração de Jesus misericordioso está jogando uma graça especial para você com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres Quando nós confiamos em Jesus, nós temos a certeza da sua bênção como nós vemos neste vídeo Meu nome é Mara Vazolero, eu venho do lado velho, eu vim no primeiro dia no cerco de Jericó Meu filho estava desempregado há sete meses, no segundo dia ele já estava empregado Aprenda todos os dias a olhar para o céu e reconhecer Deus está sempre presente com o seu amor em nossa vida Eu sou o Padre Alberto Gambarini, seu amigo e pároco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia Que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Cegas, São Paulo Você já está me acompanhando através do Facebook? Sim? Ótimo! Espalhe para outras pessoas Você ainda não me acompanha? É fácil! Alberto Gambarini Ao lado do meu nome, você clica em curtir E todos os dias eu estarei enviando uma mensagem para você São João da Cruz nos diz Quem se queixa ou murmura não é cristão perfeito nem mesmo um bom cristão Peçamos a graça da alegria para o Espírito Santo Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Quantas vezes já nos sentimos mal Por causa de algo errado que fizemos E neste momento surge o sentimento de culpa Existem duas maneiras para enfrentar a culpa Uma está baseada no infinito amor de Deus E a outra no medo de ser condenado pelo erro cometido A primeira causa mal estar Por termos agido mal E sentimos a coragem para reconhecer o erro E não voltar a repeti-lo Já quando somos movidos pelo medo Desperta em nós o que temos de pior O medo da condenação de Deus Ou de sermos descobertos e castigados Nos faz justificar Ocupar alguém por aquilo que fizemos O amor de Deus A culpa A culpa acompanhada pelo medo Permanece e raramente tem solução A culpa Enfrentada com o amor de Deus Nos restaura E nos capacita A buscar também O bem do outro É importante dar menos importância ao medo e às falhas, valorizando o esforço para viver o amor, a verdade e integridade com todos. Afinal, lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 20, lemos, Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, é incapaz de amar a Deus, a quem não vê. Por isso, meu querido e minha querida, não permita que nenhum erro envenene a sua fé, mas pelo contrário, reconheça onde errou na presença de Deus, E você encontrará força e perdão. No final do programa, eu estarei orando por você e abençoando a água. Fique comigo. Orações para os dias difíceis, livro do Padre Alberto Gambarini As orações deste livro foram selecionadas pensando em todos aqueles que atravessam momentos difíceis em suas vidas. Com o livro Orações para os dias difíceis, você receberá uma nova força de Deus para sorrir para a vida. Por isso, não demore para adquiri-lo nas melhores livrarias perto de você, ou entre na minha loja virtual www.encontrocomcristo.org.br Ou telefone de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, para 0 operadora 11 4667 4353 Este livro foi escrito para você. Adquira também nas livrarias Cultura e Saraiva Eu tenho a certeza que o programa Encontro com Cristo tem feito bem a sua vida. E hoje é o programa Encontro com Cristo. Sou eu que venho até você para pedir. Ajude-nos a manter no ar a nossa programação. Nós precisamos urgentemente aumentar o número dos nossos colaboradores para continuar levando até você a pregação do Evangelho que tanto bem tem feito para a sua vida. Ajude-me com o quanto você puder. Mas o importante é, associe-se. Como? É muito fácil. De segunda a sexta-feira. Ligue das 8 da manhã às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 Ou entre hoje no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito faça a sua doação Ou escreva pedindo para que nós enviemos para você o boleto de associado dando os seus dados. Obrigado. A benção da água diante do Sacrário com Nossa Senhora Jesus é o médico e o remédio das nossas vidas. Por isso, diante do Sacrário e do quadro da Divina Misericórdia com os seus pedidos de oração Peçamos para ele abençoar todos os nossos e de outras pessoas que vamos colocar em oração Estenda a mão na direção da televisão e oremos Jesus misericordioso Abençoa estes medicamentos para que todo aquele que os tomar receba o efeito esperado E tenha restabelecida a sua saúde Abençoa estes medicamentos para que todos os que estão se preparando para uma cirurgia Ou já a fizeram, dando-lhes uma pronta recuperação Amém E agora, vamos entrar com fé na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar as três Avemarias Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Estamos todos juntos A fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Em Itapecerica da Serra Para pedir a benção da água Acredite que esta água Será uma fonte de muitas graças Deus maravilhoso, Deus bendito Em nome de Jesus Eu quero pedir a tua benção para esta água Para que todos aqueles que a beberem com os seus remédios Possam receber os resultados Que estão necessitando para a sua saúde E traz também a benção da alegria E da vitória diante da vida Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Beba comigo esta água milagrosa Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria Como são belos os pés do mensageiro No dia 6 de dezembro de 1978 No Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres Em Divina Misericórdia Eu fui ordenado sacerdote Pela imposição das mãos do Bispo Dom Mauro Morelli É um dia maravilhoso para todo padre A sua ordenação sacerdotal Por isso eu peço para você A sua oração E eu convido você A participar da missa de ação de graças Da minha ordenação 36 anos servindo a palavra de Deus Dia 6 de dezembro Às 19 horas No Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia Que fica no Largo da Matriz No centro de Itapecerica da Serra São Paulo Você é o meu convidado especial E é muito fácil chegar em Itapecerica da Serra Você que vem por Santo Amaro Venha pela Avenida João Dias E continue pela Estrada de Itapecerica Santo Amaro Por Pinheiros Venha pela Avenida Rebouças Entre na Avenida Francisco Morato E continue pela BR-116 Régis Bittencourt Você que vem pela Anhanguera Bandeirantes, Castelo Branco Imigrantes ou Raposo Tavares Venha pelo Rodanel Mário Covas Entre na BR-116 Régis Bittencourt E siga as placas Itapecerica da Serra O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia De Itapecerica da Serra Apresentou Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Vem louvar o Senhor 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 O que é isso?